Desde que a curadoria voltou, eu sou a lapada. Vou começar a curadoria hoje com um pupurri de umas notícias do mundo. Na terça-feira, aqui no Brasil, o general Heleno deu seu depoimento como testemunha CPI do 8 de janeiro. A gente não vai focar nisso até porque teve muitos absurdos, mas... Confrontado pela Elisiane Gama ao citar o relatório da Abin, mostrando como supremacistas brancos e neonazistas estavam se adentrando em que a GES bolsonaristas para questionar a posse de Lula, Heleno diz que não sabia, mas depois complementa dizendo que isso acontece no mundo todo. Como que para dar uma amenizada no tom? Na quarta-feira, na Alemanha, a polícia entrou em 26 apartamentos ligados a 39 membros de uma associação da extrema-direita. A associação, com mais de 150 membros, usa literatura nazista para ensinar a crianças e jovens as ideologias não nazistas. A ideia de supremacia branca baseada numa doutrina religiosa com Deus como desculpa. Na sexta-feira passada, no Canadá, a Câmara dos Comuns aplaudiu de pé um soldado ucraniano na frente do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Até aí tudo bem. A homenagem aconteceu a pedido do presidente do parlamento, Antony Rota, durante a visita de Zelensky ao Taua. Yaroslav Unka, o soldado de 98 anos, lutou durante a Segunda Guerra Mundial na 14ª Divisão de Granadeiros Waffen SS. Pelo lado do Hitler, um nazista. Trudeau, Zelensky e o parlamento todo aplaudiram o soldado de pé. Duas vezes. Na terça-feira, Antony Rota renunciou. A comunidade judaica canadense disse que um incidente como esse não pode se repetir. Um veterano de uma divisão nazista que participou do genocídio contra judeus não pode ser homenageado. Pô, é o mínimo, né? Trudeau chamou o evento de um incidente muito vergonhoso. Também bem por baixo. A Polônia agora quer investigar se Unka foi responsável por crimes cometidos contra poloneses para, assim, poder pedir a extradição do veterano do Canadá. Na quarta-feira, de novo aqui no Brasil, também durante a CPI do 8 de janeiro, Flávio Bolsonaro comparou os golpistas presos no 8 de janeiro com vítimas do Holocausto. Disse que suas prisões foram feitas em moldes nazistas. Nem consigo terminar a introdução sem ficar indignada. Quê? Ele comparou golpistas aos judeus vítimas dos horrores da Segunda Guerra Mundial, vítimas de milhares de soldados? Que nem Unka, aplaudido no Canadá. Não são. A comunidade judaica aqui do Brasil também se manifestou. O Instituto Brasil-Israel emitiu uma nota comentando que mais de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo alemão e não por cometer crimes, né? Os judeus não cometeram crime nenhum. Eles foram exterminados por sua identidade religiosa, identidade nacional, sexual ou política. Eles foram exterminados pela ideia de um supremacismo branco. Dia 2 de outubro, Rosa Weber se aposenta, deixando uma vaga de uma mulher branca para trás. O discurso a favor de uma mulher negra em seu lugar dividiu o discurso público em vários. Lula afirma agora que nem raça e nem gênero são critérios. Bom, se raça não é critério, por que a Suprema Corte inteira é branca? Os guardiões da Constituição só podem ser brancos? A gente sabe que não, afinal o STF já teve 3 membros negros. Uau, em meio a 172 ministros, 3 negros já deu, né? Agora não precisa mais? Deixa raça e gênero pra lá. Ah, também teve só 3 mulheres. As 3 brancas. Até porque daí tem que escolher uma coisa só, né? Ou raça ou gênero. Se mulher e negra, bom, aí já viu, né? Criam até emenda constitucional pra poder retirar a ministra do STF antes da aposentadoria. Que nem fizeram com a assessora Daniele, né? Já tem o Ministério da Igualdade Racial e a ministra já é negra. Agora, a assessora também? Puts, alguém tem que rodar, né? Não dá. Nath, roda a vinheta que hoje temos muito pra costurar. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. Você já conhece o meio? Se inscreve no nosso canal e assine a nossa newsletter. Assim, você fica sabendo de todos os absurdos que acontecem diariamente no mundo todo. Assina o meio, vale a pena. O Brasil é um país de maioria negra. Não há discurso que se sustente pra justificar tanto branco no STF, na Câmara dos Deputados, no Senado. Não há. O Brasil é um país racista e que, quando há a escolha, decide optar por perpetuar o racismo. Lutamos pela democracia no ano passado e isso já parece longe o suficiente para alguns. Não, não. A história é tão recente que, a mais se contemporânea, é presente. É o agora. O governo Lula jurou de pé junto que ia fazer uma frente ampla para tentar salvar o Brasil dessa onda neonazista num possível governo Bolsonaro 2. E fez. Olha a mini-reforma ministerial, o quanto que o governo tem que abrir mão para que consiga continuar funcionando. O quanto que tem que desistir. A luta pela democracia não acabou nas urnas, embora alguns o achem. E o Brasil segue sendo vítima de um comportamento bolsonarista que não é previsão de cessar. Ainda piora quando eu digo que sim. O general Heleno tem razão. O recrutamento neonazista acontece pelo mundo inteiro. Agora mesmo. No Brasil também. Ele tá errado? É achar que isso pode ser banalizado. Vou tentar deixar isso tudo o mais didático possível, indo ponto a ponto. De como células neonazistas existem, de como o recrutamento nazista e o aliciamento nazista existem. Mas de quanto isso também afeta o discurso contra uma mulher negra no Supremo. Pode parecer fácil pra você. E se parece, acredito que você seja uma pessoa que entenda a sua raça. Seja ela branca ou negra. Porque pra gente começar, eu preciso te dizer que no Brasil a branquitude ser considerado branco não quer dizer não ter sangue negro. Quer dizer ter fenótipo branco, cabelo liso, traço europeu. Um respeito imediato é imposto a si. Branco é uma identidade racial. Não se pode enxergar o branco como padrão. Nem em raça e nem em gênero. Ao ver um homem branco como padrão, é assim que se começa o racismo estrutural. Brancos têm mais representatividade na mídia, nos filmes, na TV, em série. Branco tem mais representatividade em cargo de chefia, em cargo executivo. Brancos ganham salários mais altos. Assim se constrói uma imagem de que ser branco é um valor estético e intelectual. Isso é mentira da branquitude. E a branquitude se mantém nisso. É importante reconhecer a raça branca para entender que no STF só se tem uma raça. É preciso problematizar, sim. Porque lutamos para defender uma democracia. E o que é uma democracia? Democracia deveria ser o poder do povo. Mas como pode o povo estar tão mal representado? O Brasil tem mais mulheres. O Brasil tem mais negros. Cadê essas maiorias expostas, estampadas, nas esferas públicas, nas esferas privadas? Quando a gente fala de mulheres negras, a gente está falando de combater dois tipos de preconceito. Pois é, a gente está falando de combater o preconceito racial e o de gênero. É preciso ir contra o patriarcado e a branquitude. Que se unem. Se em 172 ministros do STF só houveram três mulheres brancas, quando é a vez da mulher negra? Nunca? Que cargos ocupam as mulheres negras do Brasil? Ah não? Mas isso aí é falta identitária. E assim se divide o debate público em relação a se é alinhamento correto dos planetas, das estrelas, dos chakras, do relógio para ter uma mulher negra no STF. Meu amigo, a hora já passou. Já estamos é muito atrasados. Mas é aqui que entra, além do patriarcado, a supremacia branca. Estou falando de supremacia branca mesmo. Não estou falando aqui de pacto da branquitude não. Porque assim, as células neonazistas que existem, elas se organizam direitinho para esculhambar o debate público. Fates, botes ou conta verídica mesmo de quem está ali para mostrar a cara. Contas que fazem ataques coordenados contra vereadoras negras, contra vereadoras trans, pessoas mesmo, que usam apitos de cachorro para silenciosamente comunicar suas ideias racistas ao vivo para todo mundo ver. De memes para recrutar jovens e aliciá-los da extrema direita a uma intrínseca existência do debate público apenas enfraquecendo pauta. Eu já falei dessa estrutura aqui, ano passado, de uma estrutura completa que existe para aliciar jovens ao neonazismo. E que ela existe em vários níveis da piada, aceitação de adolescentes brancos como mártires dentro de ciclos sociais, proporcionando acolhimento, como tudo isso acontece. Mas esse acolhimento vem da raça branca, porque para essas pessoas, essa é a raça superior. E não dá para cair nessa também quando começa a se atacar toda e qualquer pauta progressista como pauta identitária. Até porque, convenhamos, pauta identitária também pode servir para brancos. Porque branco é uma raça. O Brasil lutou pela democracia, mas o Brasil segue em frangalhos. Uma Câmara conservadoríssima, com uma comissão de previdência, assistência social, infância, adolescência e família tão conservadora que é propor o fim do casamento homoafetivo. Uma pauta intolerante, preconceituosa e que ainda é enfiada lado a lado com uma justificativa religiosa. Deus não é desculpa para preconceito. O casamento gay não é pauta identitária, progressista, direitos humanos. E ter que discutir isso, bater nessa tecla, é atraso. E além de tudo, é criminal. O atraso no Brasil é tanto que querem rever as leis do aborto, mesmo em caso de estupro. O que é uma violência tão grande quanto a sexual? Forçar mulheres ou crianças a seguirem com a sua memória da violência. É um conservadorismo dentro e fora da Câmara que invadiu o debate público e quer apagar o progresso porque é identitário. Isso não é pauta identitária. Não é pauta feminista, não é pauta gay, não é pauta negra, nem tudo isso junto. É pauta progressista a favor do desenvolvimento do país. Ser contra a pauta identitária, ter aversão, é apenas uma pintura bonita no preconceito, um rebranding do seu racismo. Ah, querem mulher negra no STF? Mas agora, isso é pauta identitária da esquerda. Querer que mulher aborte? Isso é pauta feminista. E assim se negam o que são, na verdade, pautas sobre direitos humanos, pautas democráticas. Isso não é pauta identitária, é democracia. Uma mulher negra no STF nada mais anda que uma tentativa de um STF mais democrático. No Brasil só tem branco, então. Está bem representado o Brasil na Suprema Corte, sim. Uma representante do 28% da nossa população. Tem certeza? Uma mulher negra rompe com dois preconceitos. Não à toa, um mero pedido de uma mulher negra no STF uniu um discurso racista e patriarcal no Brasil. No diagrama de Vem, ali está ótimo, né? Mas não adianta. Mesmo com comoção da esquerda pedindo a favor, com comoção da esquerda dizendo que, Ah, isso aí é pauta identitária, a gente pode esperar com a direita rindo e se unindo para atacar a assessora Daniele, com o cello anel nazista inflamando o debate e achando problematização sem sentido para enfraquecer pauta. Por quê? Nada disso importa. O que importa é que o presidente já disse. E Lula não tem interesse em escolher segundo raça e gênero. De novo, né? Homem branco é uma identidade de raça e de gênero. Vejo vocês numa próxima curadoria.